Mais um dia no jogo E eu só quero os placos Sou mais um sonhador Eu sou milionário Não é segredo que eu dominei o espaço Zero um da minha quebrada Eu sou jogador caro Sou jogador caro Sou jogador caro Eu sonhei com esse carrão Acordei com a princesa na mansão Viro só de gangue com meus irmãos E cortamos cifrão, cifrão, cifrão De mercedes eu passo a visão Agora como o ague eu domino o morrão Então deixa os menores sonhar Deixa, deixa Deixa os menores sonhar Nesse jogo rico eu vou ficar Então deixa os menores sonhar Deixa, deixa Deixa os menores sonhar Nesse jogo rico eu vou ficar Mais cuidado agora Todos vão querer colar Mas lembro que no passado Ninguém queria ajudar Mas com palavras sempre tentavam me humilhar Essa mentira tive que aturar Agora o sonho realizar Com Deus a vitória ele vai confirmar Assim ninguém vai te tirar Ele vai mostrar a presença A vida que importa na sua vida A vida que importa Então deixa os menores sonhar Deixa, deixa Deixa os menores sonhar Nesse jogo rico eu vou ficar Então deixa os menores sonhar Então deixa os menores sonhar Deixa, deixa Deixa os menores sonhar Nesse jogo rico eu vou ficar A vida tem disso mesmo Você que é nascido no gueto Parece que nunca é possível De colocar a mão em tanto dinheiro Em tanto dinheiro Na mão tem o mundo inteiro E com esse flow E o outro mundo inteiro O cuio de janeiro Deixa os menores system Aí Deixa os menores Credo D.M.